Nessa hora, atrás de Lihuaxi, o vazio começa a se romper com uma chama azul chamando sua atenção. E então vemos que o fogo se expandiu transformando em um portal e uma quimera de fogo demoníaca aparece, mano, que bravo! Ela começa a rugir muito pro lado de Lihuaxi como se quisesse o atacar instantaneamente. Em choque, ele grita, a besta do inferno? E nosso prota fala, sim, é ele! E então, vemos alguém chegando ao lado da besta falando, Lihuaxi, faz mais de 20 anos que nos vemos depois da nossa última despedida. Você não tem saudade de seus velhos amigos? Ele fala, Yang Jin Yang, não esperava te encontrar aqui, encarando o cara que chegou. Nessa hora, os três líderes da seita, totalmente em choque, gritam com a revelação, Yang Jin Yang, esse cara deve ser famoso. E então, eles completam outro dos 10 grandes soberanas marciais, soberana marcial do controle divino, Yang Jin Yang. Opa, cês tão bem? Vídeozinho novo pro canal, espero que todo mundo goste do nosso reizinho do deboche. Deixa seu like aí pra apoiar o canal, dá aquela forcinha. Se inscreve se tá sempre acompanhando nossos vídeos e ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação. E se puder, além disso, apoiar mais ainda nosso canal, o link do nosso pix fica no comentário fixado, na descrição do vídeo, além do QR codezinho aí. Então, sem mais delongas, bora? Como vimos no último vídeo, aquele outro soberano marcial que tá na lista dos tops 10 chegando com sua quimera. E ele fala para Li Huachi, que veio para lidar com assuntos pessoais, ele nunca esperou encontrar ele ali. E vemos o carinha lá, bonitão, amigo do nosso prota, exclamando, pensando quando vê a outra coisa que chegou junto com ele. Parecia ser meio que um fantoche com a orelha que expandia em asas. O soberano Marcel Larrion manda a suposta marionete começar seus negócios. Vemos ela se expandindo a um tamanho colossal que um quarteirão dava apenas a ponta de um dedo dela, velho. Ficou gigantesca sobre toda a cidade do nosso prota, enquanto espalhava até as nuvens que atrapalhavam seu esplendor, mano. Que brabo. Nessa hora, essa suposta marionete meio que se concentrando, começa meio que se respirar. E então, uma voz na mente de todos fala, um par de irmãos, onde você os escondeu? E então, vemos a proporção dessa meio que marionete, comparação com toda a cidade, mano. Olha que absurdo. E ele questiona, onde está? Onde eles foram escondidos? Nessa hora, nosso prota começa a tremer em choque enquanto todo mundo encara ele, quando essa tal marionete fala, entregue-os pra mim. Nosso prota suando o frio questiona, então ele veio pelos par de irmãos? Então a pessoa por trás deles? Ele nem completa, pois vemos a super marionete revirando a cidade questionando. Estranho? Por que eu não consigo sentir o mínimo resquício da presença deles? Totalmente em choque procurando os dois irmãos. A voz diz, senhorião, eles não foram encontrados, deixando o soberano marcial em choque que questiona, hã? Esta pessoa nunca cometeria um erro desse. Continue procurando. A marionete diz sim, e volta mais uma vez a vasculhar a cidade, e vemos que a imagem dela não era nada agradável aos olhos, e todos os figurantes tremiam como vara verde, exclamando em choque, vendo a sombra dela por cima deles. Vemos essa suposta marionete vasculhando tudo, e passando perto da mansão do nosso prota, que tava lá cabisbaixo, sem demonstrar nenhuma emoção, e ela chama pelo soberano marcial. Nosso prota suava muito em pânico, e nossa loirinha Linguer olha pra ele pensando que os dois irmãos estão dentro do monumento do deus do mundo. Se esse tal Kunu, que deve ser o nome dessa marionete, os descobrir, nosso prota estará em perigo. A marionete passa por nosso prota, e vemos ela falando que realmente não consegue encontrá-los em lugar nenhum, enquanto nosso prota suspira aliviado. O soberano marcial pondera, então, pelo jeito eles não têm escolha a não ser pedir que aquela mesma pessoa intervia pessoalmente. E a marionete concorda. Nessa hora, ela volta para sua posição inicial, e usando suas mãos, ela começa meio que a abrir seu rosto, enquanto faz uma oração, mano. Que estranho, coisa feia da porra, mano. Lihuaxi vendo isso exclama em pânico, e nosso prota também, Vênus, percebe que era uma oração da arte divina, igual aquele figurante fez lá no monumento do deus do mundo pra chamar a consciência daquele soberano marcial que salvou eles. Nessa hora, como eu disse, a face dessa marionete se abre, e vemos a imagem de uma pessoa ao fundo, exalando muita energia, e nosso prota vendo isso exclama em pânico junto com Lihuaxi, que fala, Você é totalmente em choque. Então descobrimos que a oração sumonou a consciência divina do Senhor Rei King, o regente do domínio sagrado, Rei King. Todo mundo olha um para o outro questionando, Rei King? Quem é exatamente essa pessoa? Para fazer alguns dos 10 grandes soberanos marciais lendários mostrarem uma expressão tão chocada, deve ser alguém importante, né? A alma do dragãozinho em choque fala, Garoto, então realmente era essa pessoa? O que vamos fazer agora? E nosso prota responde que os dois irmãos estavam dentro do monumento do deus do mundo. Ele espera que ele não consiga os encontrar totalmente em pânico. A consciência de Rei King questiona, Lihuaxi, agora que você sabe que sou eu, é melhor sair daqui rapidamente. E vemos então que a verdadeiro eu dele é muito mais forte que o amigo do nosso prota. O bonitão fala, Se seu eu verdadeiro viesse aqui, eu até poderia lhe dar alguma face da cara. Apenas um mero fio de consciência divina se enxerga, tiozão. Ô louco! Nessa hora, se preparando para a batalha, ele diz, Não me acuse de não te dar a cara. Hoje estou determinado a proteger a cidade da chama marcial. Se você ousar causar problemas, eu vou matar você, kunu, e obliterar sua consciência divina. Brabo demais! A consciência divina que estava na marionete encara ele por um momento totalmente, ponderando suas opções. E então, o soberano macial lá fala, Ei, Lihuaxi, você é implacável mesmo, hein? Você não ousa dar a cara ao Sr. Rei King? O amigo do nosso prota fala, Yang Jin Liang, você era uma pessoa despreocupada, por que está servindo tão negligentemente essa pessoa? O cara responde que ele tinha apenas um relacionamento cooperativo com essa pessoa, mas não era nada tão insuportável como ele faz parecer. E lembra que na época que os dois lutaram, ele perdeu por meio movimento. Há muito tempo ele queria ter mais alguma lutinha com o amigo do nosso prota. Que tal os dois encontrarem um lugar mais tarde para uma briguinha? E o amigo do nosso prota fala que isso o deixará imensamente feliz em acompanhá-lo. Só que, no entanto, dentro da cidade da chama macial, hoje ninguém deve ousar a agir de forma imprudente. O soberano macial Rion fala que o cara estava sozinho em menor número. Era só ele segurar, e então a marionetezinha lá dentro da cidade da chama macial pode fazer o que quiser. Lihuaxi diz que se os dois lutarem diretamente, então eles vão destruir totalmente esse reino espacial. Toda a cidade da chama macial, mesmo esse império ao sul, tudo sumirá do reino de Tianhu. Tudo será envolvido em uma corrente caótica de vazio, causando a morte e lesões de bilhões de seres. E então, ele questiona, vocês dois conseguirão explicar aos outros quatro oficiais quando isso acontecer? Como você justificará isso ao mundo inteiro? E vemos os figurantes embaixo se arrependendo muito, pensando, caramba, mano, isso é muito exagerado. Provavelmente é tarde demais pra mim correr agora. Mesmo com o meio de transporte mais rápido, não conseguiremos escapar. Vai, eu já falo, mano, não vai querer ficar perto dos outros que é mais forte que você que você só se lasca. O soberano macial simplesmente em choque está lá a língua, vendo que não tinha outra forma. E vemos o mestre que ao longe encarando os dois em choque, pois na lenda realmente tinha algo sobre isso na batalha pelo título dos 10 grandes soberanos marciais. Todo domínio sagrado na época foi quebrado e dividido. Ele sempre pensou que isso foi apenas um conto lendário, mas olhando para a aparência desse soberano macial, parece que era verdadeiro afinal. Nessa hora, todo mundo se encara sem dizer uma palavra. E vemos aqui a contemplação da proporção daquela marionete perante toda a cidade, mano. Heiki fala, Li Huaxi, só quero levar duas pessoas e não vou prejudicá-las. Isso não conflita com seu desejo de proteger a cidade da chama marcial. Li Huaxi pensa que para fazer Yang Jingliang chegar pessoalmente e agora provocar a consciência divina de Henkin, quem é esta pessoa e qual é sua importância? Então diz que já que esse era o caso, por que ele não vai e descobre onde elas estão primeiro? A marionete fala você está certo e então desenha aquele padrão que já vimos antes e exala muita energia na cidade. Nosso prota vendo esse padrão fica totalmente em pânico assustado, mano. Afinal, a gente sabe que esse padrão era o mesmo que estava na consciência de Meng Hu. Com a marionete como epicentro, vemos a energia desse padrão espalhando por toda a cidade, varrendo cada milímetro dela. Nosso prota rapidamente entra dentro do monumento do Deus do mundo com sua manifestação da alma chegando perto da loirinha. Ele pondera que se quer tirar alguém do seu monumento do Deus do mundo, terá que quebrar todo esse reino. E então ele usa uma técnica de ascendência divina, criando correntes que prendiam a loirinha lá dentro. Nessa hora, do lado de fora, vemos a marionete em choque pensando de fato eles não estão aqui. Então, olhando para a mansão do senhor da cidade, ele pondera, no entanto... Nessa hora, vemos que nosso prota e seus amigos são completamente varridos com um ataque da alma, assustando todo mundo que estava em pânico. Nosso prota fingia estar com muitos problemas para resistir a esse ataque, mas vemos que não era nada disso. Ele até brinca que um ataque tão fraco não significava nada para ele. Enquanto nosso prota fingia estar ferido, a marionete questiona você possui o verdadeiro Ki. Você é do Palácio da Noite? Chamando a atenção da ruivinha. Ela diz que um discípulo descartado do Palácio da Noite nem merecia ser mencionado cabisbaixa. A marionete diz que não é fácil cultivar o verdadeiro Ki. Embora o progresso dela seja lento agora, sem dúvidas alcançará o reino dos nove céus no futuro. Ao longo das gerações, aqueles que cultivaram a técnica do Palácio da Noite todos se tornaram especialistas inigualáveis reconhecidos em sua era. E então questiona como estava o mestre do Palácio agora. A ruivinha diz que um discípulo descartado do Palácio da Noite não saberia como os assuntos do Senhor estão. A marionete não dando bola para sua resposta muda de assunto questionando. Aqueles dois indivíduos estão na verdade escondidos em outro reino. Poderia ser no Monte Meru? Não, o Monte Meru já desapareceu e a energia espiritual vazou. O lugar não deve ser o Monte Meru. E então, levantando suas mãos para o céu, ele começa a canalizar tanta energia que a realidade começa a tremer, mano. Que brabo, velho. Vemos que o céus começou a se romper criando meio que um buraco de minhocas. Talvez seria a passagem para o Monte Sagrado, sei lá. O dragãozinho grita totalmente em pânico que isso era uma loucura. Essa era a Áurea. Ele realmente estava convocando sua arma divina. Ele realmente pretende quebrar um reino. Deixando nosso prota totalmente em pânico. O dragãozinho se questionava, mano. Quem era exatamente esses dois irmãos? Por que ele iria tão longe? E nosso prota estava em pânico. Li Ruashi, totalmente desesperado, grita. Heiki, você está na verdade recorrendo a um artefato profundo de grau transcendente? A energia espiritual do domínio sul é escassa. Se você verdadeiramente usar esse artefato profundo, é altamente provável que quebre todo o domínio do sul. Como você lidará com as consequências? E Heiki diz que se ele estava disposto a ajudar, não seria necessário ter tais problemas. Ele não sabe quem solicitou a proteção de Li Ruashi. Mas se ele realmente fazer algo na cidade da chama marcial, certamente Li Ruashi não será capaz de o segurar. Deixando o amigo do nosso prota em silêncio, ponderando suas opções aqui, totalmente em pânico. Não dando mais ideia, Heiki diz que estava tudo bem. Ele pode pensar nas suas opções lentamente. No entanto, parece que o domínio do sul não pode esperar muito mais tempo e continua canalizando sua arma, basicamente destruindo essa realidade, mano. Nessa hora Li Ruashi grita, certo? Vou ajudar você a encontrá-los parando os movimentos dele. E então, ele solicita a expressão espacial dos dois e pede que depois de resolver isso, o domínio sagrado intervenha e emita um decreto que proíbe qualquer força de entrar na cidade da chama marcial. E o cara concorda rapidamente. O mestre Ki fica abismado, mano. Agora eles estavam salvos. E não só ele, mas todo o domínio do sul estava seguro. E o outro mestre questiona quem era essa pessoa afinal. Ele pode fazer que o domínio sagrado emita um decreto para prevenir que forças do mundo inteiro intervinham na região do sul. Nessa hora, vemos nosso prota totalmente desesperado. Isso era muito mal, mano. Os domínios sob a lei do som de Li Ruashi eram tão fortes que ele poderia transitar entre o tempo e ressoar através dos tempos antigos e modernos. E vemos os dois irmãos no Monte Meru enquanto seu discípulo clama por ele e nosso prota pensa nos dois. Dessa hora, Li Ruashi começa a usar seu ataque melodia, fazendo uma forte energia verde passar por todos. E assim que atingidos, todos meio que caem em transe, sonolentos, sei lá, como se a realidade não fosse mais a mesma. Tudo tremia. Todos ao redor do nosso prota caíam desacordados enquanto ele pensava não poder usar sua grande técnica divina do Han. Se ele for descoberto, a situação pode se tornar ainda mais desfavorável. Sem outras opções, ele ainda pensa que mesmo usando, seu cultivo atual não pode ser capaz de suportar a música de Li Ruashi. Dentro do Monumento do Deus do Mundo, no limite da montanha Fang Kung, vemos os dois irmãos sendo afetados pela melodia. Os dois também caíam em transe pesado, como se a sua realidade estivesse sendo distorcida e eles não poderiam mais resistir. Depois dessa técnica, algum tempo se passou e vemos a cidade do nosso prota totalmente de boa num nascer do sol. Todo mundo acorda. Ah, eu dormi? O quê? Eu caí de pé dormindo? Eu dormi a noite inteira com só uma melodia. O outro fala, cala a boca. Só uma noite? Seu cultivo é patético. Deixe-me dizer, já se passaram três dias, assustando ele. O outro fala que as figuras importantes a despertaram e partiram e os dois só considerados sortudo. Olhem ao redor. Ainda há muitas pessoas encantadas. Após o incidente da cidade da Chama Macial, vários rumores se espalharam como flocos de neve em todo o continente. Logo, o Domínio Sagrado emitiu um decreto de ferro, proibindo qualquer seita que não seja do Domínio do Sul interferir nos assuntos da cidade da Chama Macial. Dentro do Domínio do Sul, aqueles que viveram essa noite não tinham coragem de entrar com a ideia de fazer alguma coisa com a cidade. Após esse incidente, nosso prota não foi visto. Ele desapareceu da visão de todos, raramente visto ou ouvido falar dele. Enquanto vemos uns figurantes perto de um bar gritando droga, ele conseguiu nem matá-lo. Com um soberano macial, ele cruzou os domínios. Como pode acontecer uma coisa tão absurda? Dentro do bar, vemos um carinha falando. Você não viu naquele dia? Houve centenas de soberanos marciais que vieram, fazendo o céu destruir e os rios pararem de fluir. Essa batalha foi bastante para ser registrada nos anais da história do continente de Anhu. Eu testemunhei tudo pessoalmente naquela noite. A maioria das potências soberanas marciais no continente de Anhu veio. Mesmo todos os 10 soberanos marciais reunidos, eles lutaram de uma maneira que mergulhava o mundo na escuridão acabando com a luz do sol e da lua. Os que ouviam questionam, é verdade? Com tantos soberanos marciais engajados na batalha, como não teve qualquer impacto ampliado? Como você conseguiu escapar? Enquanto vemos o escravinho lhe rir ouvindo isso com ódio, mano. O carinha fala, quem disse que não existe? Olha, meu braço ainda está todo machucado, assustando todo mundo, falando, nossa, o irmão é demais. Um figurante se exaltando fala, naquele momento, a arma de um soberano marcial, o martelo do trovão, desceu em direção a mim. Fiquei com tanto medo que minha alma quase saiu do meu corpo, mas não entrei em pânico. Lancei o meu contra-ataque contra o martelo do trovão. Ei, eu sou um guerreiro forte, que então o meu punho de subduzão do tigre já atingiu um estado transcendente. E os figurantes sorriam, nossa, nossa, conte-me mais. Ele diz que dentro de algumas respirações, ele liberou sete socos, cada um possuindo o poder que quebrava um tigre. E então derrubou diretamente o martelo. E todos falavam, irmão, você é incrível, o que aconteceu depois? Se sentindo, ele fala, o que aconteceu depois? Esse soberano marcial ficou furioso quando me viu derrubar sua arma. Tremeu de raiva e desceu do céu, pretendendo me matar. E então nós dois trocamos golpes no chão por mais de dez movimentos, mas como posso ser comparado com o soberano marcial? Especialmente quando ele pode voar? Num momento crítico, outro soberano marcial correu e então... Só que nessa hora, antes de terminar de falar, já vemos a sombra do escravinho lhe irritado com ele. Simplesmente ele passa, quebra o pescoço do figurante como se não fosse nada, deixando os outros em pânico que ouviam sua história e o figurante que morreu ainda sorria, pois nem percebeu que já estava morto. Todos os figurantes em pânico gritam, o que? Ele está morto? Meu Deus, corram rápido para suas vidas! Enquanto o escravinho lhe ri estava irritado. Segurando aquele até fato, ele diz que agora só pode usar esse token do Deus da Morte. Algum tempo depois, vemos ele chegando numa vila abandonada que parecia até fantasma, mano. Ele chega perto de um velho questionando, Ei velhote, você conhece alguém chamado Bachanhu por aqui? Enquanto o velhote fumava. O velhote filhão, blindão, cheio de tatuagem, bandidão, olha para ele pensando em silêncio. Então diz, eu sou Bachanhu, o que você quer comigo? Assustando o escravinho lhe ri. Ele mostra o token do Deus da Morte, falando, você é Bachanhu? Fazendo o velhote encarar em silêncio. E então Tussinda, ele fala, então você tem o símbolo, você quer ir ao palácio do Deus da Morte, certo? Siga-me, a matriz de interdomínio mais rápido da região sul está comigo, entrando na casa. Nessa hora, eles chegam a um banheiro, sei lá, uma fossa muito fétida, e o velhote diz, você chegou ao lugar certo, deixando o escravinho em pânico. O velhote olha para o vaso, falando, é só ir lá dentro, assustando ele, que questiona, o quê? Você está brincando, né mano? O vaso fedia muito, que nojento, e ele fala, Batihun, você está de brincadeira comigo? E o velhote fala, quando foi construído, não considerei tudo com atenção, e acidentalmente transformei em um banheiro. Esta é a única passagem para o palácio do Deus da Morte, você pode decidir por si mesmo, e vemos o escravinho ali rir com nojo, vomitando arco-íris, e o vovô falando, haha, vomite muito, depois de vomitar algumas vezes, você vai se acostumar. Em choque, o escravinho amaldiçoa, enquanto o velho debochava dele. Ele encara a fossa com nojo, em pânico, tremendo muito, mano. Nessa hora, ele fala, Liu Xion, eu te odeio, segurando o vômito, enquanto as moscas passavam por ele, mano, que carinha nojento. Nessa hora, resoluto, ele pula, e vemos uma nojeira que só ele, mano, nossa, os bagulho entrava na boca dele, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo, mano. Após isso, vemos ele saindo dessa monte de água nojenta, fétida, cheio de excrementos, gorfando muito, mano. Ele vomitava, 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 e tentava arfar por arma, e continuava vomitando, enquanto um velhinho calvo encarava ele. Nessa hora, ele olha pra trás, se assustando com um velhinho muito suspeito que encarava ele. Se sentindo violado, pelo olhar dele, ele questiona, quem é você? E o velhinho sorrindo fala, sou o enviado do palácio do Deus da Morte, onde está seu símbolo? Em choque, ele mostra o token para o velhote, mas ainda um pouco acanhado. Nessa hora, vemos que o carotinha não pegou o token de primeira, ele fez um carinho muito sugestivo na mão do escravinho que fica em pânico e gritando, recolhe sua mão, e o velhinho fala, hum, de verdade, é um token genuíneo, basta me seguir. Vemos o escravinho seguindo ele para o fundo do palácio e o velhote fala, o mestre do palácio está bem aqui, mostrando um trono escuro. O escravinho continua andando falando, o palácio do mestre da noite realmente é aqui? Eu seguro o token, por favor, conceda-me uma audiência. E o velhote já some. O escravinho questiona, o palácio do mestre da noite está aqui, eu tenho token, por favor, me conceda uma audiência, o palácio do deus da noite está aqui, por favor, me dá uma audiência, gritando o mesmo mantra e seguindo em frente. Nessa hora, ele olha para um lado e se assusta muito, não sei o que aconteceu. E então, ele grita, notando alguém no trono, exalando muita energia. Ele fica em pânico, pensando que a pessoa diante dos seus olhos não era outro, senão um renomado líder da organização de assassinos, o mestre do palácio do deus da morte e o Ren Xing. Nessa hora, vemos um carinha sentado num trono muito suspeito, falando, o que traz você ao meu palácio? Ele era o mestre do palácio Wu-Hen, Xiang do palácio do deus da morte. O escravinho Li-Hi cai de joelhos falando, eu sou Li-Hi e vim com o símbolo do deus da morte esperando que o mestre do palácio Wu-Hen possa me ajudar a matar alguém. O líder questiona, matar alguém? Quem seria esse? E o escravinho se agachando mais ainda fala, é Liu Xion, o senhor da cidade da chama marcial. Tremendo! O líder questiona, essa é a mesma pessoa que está causando agitamento entre as pequenas nações do domínio do sul? E Li-Hi fala, é exatamente, essa pessoa cometeu crimes hediondos e merece morrer. O líder chega perto dele falando, eu não me importo se essa pessoa merece morrer, mas o assunto relativo à cidade da chama marcial atrai o atenção do domínio sagrado e é bastante problemático. O palácio do deus da morte é a maior organização de assassinatos do mundo e nunca evitamos nenhuma tarefa. É claro que podemos matar Liu Xion, se você quiser, mas apenas confiar nesse símbolo do deus da morte não é o suficiente, você precisaria oferecer uma certa recompensa, assustando o escravinho. Tremendo em pânico, ele questiona, posso não ter nada de valor que te interesse, quantas pedras elementais você precisa, eu vou juntá-las. E o líder começa a rir muito. Ele volta para seu trono falando, eu não precisaria aceitar necessariamente pedras elementais, chamando a atenção do escravinho, pois nessa hora ele exclama em pânico quando o cara levanta sua mão e faz toda sua roupa se desfazer, mano. Totalmente despido, ele grita em choque quando vê uma pedra em sua frente rodando e nela tinha marcado dois símbolos masculinos entrelaçados, que significa que eu acho que relacionamento homoafetivo, não tenho certeza, me perdoe. O escravinho totalmente em pânico começa a chorar gritando, o quê? O que você vai fazer? E vemos que uma história de amor inesperada o atingiu de repente. Então foi isso, família. Um finalzinho bem anticlimático, eu pensei que ia ter uma batalha insana, mas nem sabemos o que aconteceu. Eles terminou com uma comédiazinha aqui, espero que tenha do agrado de todos, vejo vocês amanhã, não é culpa minha, é do autor, culpem ele, hein? deixa seu like aí, mesmo com esse final meio anticlimático, o final, o vídeo foi bom, não foi não? Merece seu like, né? Se inscreve se for novo por aqui, se puder apoiar o canal, o link do nosso Pix fica no comentário fixado, na descrição, e esse QR Code que tá aparecendo aí em cima pra vocês, um beijo e até amanhã.